Olá! Neste vídeo você verá a comovente mensagem do Papa Francisco pela paz na homenia de consagração. Seja bem-vindo à Voz Católica e continue com a gente para mais detalhes. Na última sexta-feira, dia 25 de março, o Papa Francisco realizou a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, em unidade com os bispos de todo o mundo. O ato aconteceu na cerimônia penitencial na Basílica de São Pedro. Inicialmente, o Santo Padre destacou a importância do sacramento da confissão e em um ato inesperado de humildade se dirigiu ao confessionário para se confessar e depois atendeu a confissão de algumas pessoas. Em sua homenia, falou sobre o quanto está sendo difícil tudo o que estamos vivendo atualmente com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que deixa todo o mundo em constante angústia e sofrimento. Muitos perderam seus entes queridos e sofrem com o medo e a sensação de impotência. O Santo Padre ainda destacou. E durante a homenia de consagração, ressaltou a importância do amor. Porque nas coisas que contam não bastam as nossas forças. Por nós sozinhos, somos incapazes de resolver as contradições da história ou mesmo as do nosso coração. Precisamos da força sapiente e suave de Deus, que é o Espírito Santo. Precisamos do Espírito de Amor, que dissolve o ódio, apaga o rancor, extingue a ganância, desperta-nos da indiferença. Precisamos do amor de Deus, porque o nosso amor é precário e insuficiente. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas muitas vezes esquecemos-nos de lhe pedir o que é mais importante e que Ele nos deseja dar. O Espírito Santo, a força para amar, disse o Papa. Se quisermos que o mundo mude, temos que mudar primeiro o nosso coração. Para conseguirmos, deixemos hoje que Nossa Senhora nos leve pela mão. Olhemos para o seu Imaculado Coração, onde Deus descansou, para o único coração de criatura humana sem sombras. Ela é cheia da graça e, portanto, vazia de pecado. Nela não há vestígios de mal e, assim, com ela Deus pôde iniciar uma história nova de salvação e de paz. Naquele ponto, a história deu uma virada. Deus mudou a história, batendo a porta do coração de Maria. E hoje, também nós, renovados pelo perdão de Deus, batemos a porta daquele coração. Em união com os bispos e os fiéis do mundo inteiro, desejo solenemente levar ao Imaculado Coração de Maria tudo o que estamos vivendo, renovar-lhe a consagração da Igreja e da humanidade inteira e consagrar-lhe de modo particular o povo ucraniano e o povo russo, que com afeto filial a veneram como mãe. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um ato espiritual. É o gesto de entrega plena dos filhos que, na tribulação deste conflito cruel e insensato que ameaça o mundo, recorrem à mãe, lançando no seu coração medo e sofrimento, entregando-se a si mesmos. É colocar naquele coração límpido, incontaminado, onde Deus se espelha, os bens preciosos da fraternidade e da paz. Tudo o temos e somos, para que seja ela, a mãe que o Senhor nos deu, a proteger-nos e guardar-nos. Dos lábios de Maria, brotou a frase mais bela que o anjo pudesse referir a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta aceitação por parte de Nossa Senhora não é uma aceitação passiva nem resignada, mas o desejo vivo de aderir a Deus, que tem desígnios de paz e não de desgraça. É a participação mais íntima no seu plano de paz para o mundo. Consagramos-nos a Maria para entrar neste plano, para nos colocarmos à inteira disposição dos desígnios de Deus. A mãe de Deus, depois de ter dito o seu sim, empreendeu uma longa viagem subindo até uma região montanhosa para visitar a prima grávida. Hoje, que ela tome pela mão o nosso caminho e o guie, através das veredas íngremes e cansativas da fraternidade e do diálogo, pela senda da paz, finalizou o Papa. O que achou desta mensagem do Papa Francisco? Compartilhe a sua opinião com a gente, deixando um comentário neste vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe, para que mais pessoas fiquem por dentro do que está acontecendo. Quer continuar por dentro das notícias da Igreja Católica? Então, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Fique com Deus e até o próximo vídeo! Fique com Deus e até o próximo vídeo!